Música Tudo bem, sempre a vivência do seu que lá Nananananana sei que lá Mas eu sou o amor da sua vida Sejam bem-vindos, senhoras e senhores Eu tô de óculos porque tá um calor, mano Achei que era minha luz própria, tia Não, é o calor, o sol Enfim, sejam bem-vindos, senhoras e senhores Estamos começando mais um Pelada UFC aqui no nosso To Play, é um prazer ter vocês aqui Conosco e ela Rayane Guimarães Boa tarde, Rayane Não sou Respeitada neste ambiente De trabalho Tá? Não voto em você Mano, graças a Deus Brincadeira, muito boa tarde pra você Que está aqui ligadinho com a gente No nosso To Play Acompanhando essa live gostosinha Com essa resenha esportiva Porque ontem foi dia de futebol Futebol teve golaço Teve Palmeiras Teve... Ai, que delicinha Mentira Eu estava torcendo para uma virada do Colo Colo Eu assumo aqui Que papelão, hein? Porque comigo não tem essa de brasileiro na Libertadores O único brasileiro que me interessa na Libertadores já foi É isso, senhoras e senhores Vamos falar disso e muito mais a partir de agora Aqui no nosso Pelada UFC Você pode participar com a gente Dê o seu boa tarde, seu boa noite, seu bom dia Não sei onde você está Não é verdade? Tá calor aí onde vocês estão? É, aqui está um calor danado Gente, aqui 36 graus nesse momento Onde a gente está A gente... O nosso estúdio aqui Na cidade de Araçatuba Está de São Paulo E está quente É muito quente, cara Muito Pensa no negócio quente Agora multiplica pelo tanto de dinheiro Que você queria ter na tua conta agora É isso, calor que você está sentindo aqui Está quente pra cacete Então eu estou com menos 10 graus Você queria ter menos 10 reais na sua conta agora? Não, porque é isso que eu tenho Ah não, mas eu também Mas enfim, senhoras e senhores Vamos falar de Liberta Na terça-feira O River Plate, como a gente disse aqui Atropelou o Independiente Atropelou o Independiente e o River Plate Olho no River Plate Que timaço Mas aquele gol Foi o Daron que apitou? Daron, maus aço no jogo Teve um pênalti ali Que estava durante 0x0 Não, maus aço Poderia ter mudado o jogo Eu acho que nem foi lá fazer assim É Nem chamou o Vral Nem chamou o Vral Na arbitragem brasileira Nesse jogo Não, mal Daroncão da massa Foi mal Daroncão da massa Ele não foi bem No 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 jogo contra o River Mas impressionante A forma e a facilidade Que o River Plate joga futebol Hoje Há umas duas semanas atrás Eu vi Boca Juniors e River Plate Clássico pelo Campeonato Argentino E o River Plate na Laboboneira Passou o Trator No Boca Juniors Esse time do River Plate É um time Para você Presta atenção nesse River Plate Gente É um time maço Vai desmontar tudo Mas é um time maço Muito bom jogo Foi gostoso o jogo de ver Foi, foi legal Foi bacana Foi um jogaço Não é que deu a lógica Porque o Independiente Fez uma boa Libertadores Sim, sim Mas o River realmente Tem mais time do que o Independiente Exatamente E vem para pegar Vem para pegar O Grêmio Que fez dois vira quatro a cabo E acabou em quatro a zero Jogando em casa Jogando bonito Jogando fácil Deu um vareio de bola E um vareio tático Gostei desse enquadramento seu Gostou? Gostei Por que que eu estou assim? É assim mesmo? É assim mesmo, professor? Arruma aí, professor Joga um pouquinho para a direita Quem sabe faz ao vivo Aqui no seu Play Não, deixa torto Dá aquela trimitinha Tem como? Isso, deixa mais um pouquinho torto Deixa bem torto Para a pessoa achar Que é o computador dela Aí, assim Então E assim Pode ser, se quiser Bom, enfim Bom, enfim A gente teve ontem Ontem, perdão Na terça-feira O Grêmio Desenvolto Jogando muita bola Taticamente Deu um nó No Tucumã Ó Por enquanto É River Plate Grêmio É uma final antecipada Eu quero pedir desculpa Já antecipadamente Aos palmeirenses Porque É o seguinte É o seguinte Se o Cruzeiro Passar hoje Do Boca É Palmeiras E Cruzeiro Né? É isso Sim, Palmeiras E Cruzeiro Se o Boca Passar pelo Cruzeiro Hoje O que acontece Na Comembol Dois times Do mesmo país Não podem fazer A final do campeonato Desde que haja Três times Nas semifinais Do mesmo país Aí não tem como Né? A possibilidade De se ter uma final Do mesmo país É maior do que Com dois times De cada país Então O que pode acontecer Nas semifinais Poderíamos ter River Plate Boca E poderíamos ter Grêmio e Palmeiras Certo? Grêmio e Palmeiras É uma regra Da Comembol Pra não ter Dois times Do mesmo país Disputando o título Sendo que nós Tínhamos dois argentinos Lá Né? Então Eu ainda acho Que nós vamos ter Cruzeiro e Palmeiras Eu acredito no Cruzeiro Já não vamos chegar lá Né? Mas assim Grêmio e River Plate Que tá marcado É uma final antecipada E que final E que final O Grêmio contra o Tucumã Foi ali Fez o dever de casa Jogou sério Jogou do jeito Que o Grêmio é Envolvente Candidataço Candidataço A ganhar o título Da Libertadores O Renato Gaúcho Quer muito isso Pra depois assinar Com o Flamengo Mentira Eu também acho Que assina com o Flamengo Não duvido não Não duvido não Bebê Eu não duvido não Bebê Essa Libertadores E o Grêmio Ele joga muito E ele joga sério Até o fim do jogo Até o árbitro Falar chega Acabou Deu E o Renato cobra Que os caras Estejam focados Exatamente Isso é muito legal Mas eu acho que O resultado Tava lógica também O Tucumã O Tucumã 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 Na tela Vamos lá Boa tarde Dali Palmeiras Oi Laís Dali Porco Aqui 23 ar-condicionado Ligado Laís Boa Laís Tá falando da onde Laís A Maristela Deserto do Saara Essa cidade Boa Maristela A minha mãe não tem nem vergonha na cara Não fez nem pro amor Volta lá na Maristela Fazendo favor Deixa eu ver a carinha da Maristela Tá sensualizando Será que minha mãe tá no Tinder? Gostosa Maravilhosa Para Tá bom Desculpa Continua Você pegaria a minha mãe? Pode passar sua mãe O que? Falou que pegaria a minha mãe Filho Eu tenho um ditado Que eu não posso falar aqui no programa Muito sol aí? Muito Laís Minha filha Tem um sol pra cada lá fora Bom Ontem a gente teve o Palmeiras 2x0 no Colo Colo Jogou com o regulamento embaixo do braço Jogou com o time Muito superior né? Não mano Não tem nem comparação Time fraquinho do Colo Colo Palmeiras com o elencaço O Dudu jogando muita bola Já estou há algumas semanas Sonando bem do Dudu aqui Dudu jogando muita bola Merece sim o ser observado pelo Pelo pai Tite Pelo Tite Pelo seu Agenor Eu também acho Eu não gosto do meu Google Adenor Sim, seu Adenor Gente, eu sou uma pessoa que não tem problema com o nome Eu vou tossir Corta meu microfone Ah, então Enquanto isso eu vou falar Palmeiras Fala aí Mas eu acho que realmente o Dudu merece estar na listagem da seleção brasileira É pra algum desses amistosos aí que o Tite Ou até por um que vem né? Porque agora vai ter a gente Sim, sim Eu acho que o Palmeiras O motorzinho do time hoje é o Dudu Fez um golaço ontem Numa 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 dominada Errada né? Do atacante Do atacante do Colo-Colo Ele roubou a bola muito bem roubado Saiu lá na frente Fez um golaço Fez um golaço Gol de quem entende de futebol E depois só administrou o Palmeiras Você percebe que o time do Colo-Colo é um time velho É um time É um time É que fisicamente ele sofre Mas no começo do primeiro tempo Eles estavam mexendo a bola Mas chegava lá na frente Até Eu acho que Não foi um domínio de bola O Colo-Colo Sim Mas eu acho que nos primeiros minutos ali 20, 25 minutos Não sei se pela obrigatoriedade Falei difícil agora Falou bonito Então não sei falar mais essa palavra Eles estavam atrás do resultado Eles conseguiam mexer a bola Sim Com mais facilidade do que o Palmeiras Porém o Palmeiras quando pegava uma bola E ia pro ataque Já dava um chustinho 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 com X Chustinho Não conhece Chustinho Gente vamos fazer uma fono né Apresentadora E mas enfim E aí teve essa linda Primeiro que o Dudu não desistiu da jogada Sim E a sambadinha na frente Que foi uma meia pedalada Que não foi uma pedalada E foi um golaço 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 Foi assim uma pintura Pinturaça E olha vamos dar um salve aqui Para os torcedores do Palmeiras Ontem Fizeram uma baita festa Que linda festa É difícil para uma corintiana como eu falar isso Mas Nós somos profissionais Foi muito linda festa Baita festa Da torcida do Palmeiras ontem E também E foi sério Jogou sério também Filipão Tem que dar todos os méritos Para o Felipão Que conseguiu Segurar esse time Acertar o time Defensivamente E também No ataque O meio de campo do Palmeiras Também muito forte Muito bom O Willian jogando muito Bruno Henrique Atropelando Joga muito Muito sério Nas jogadas E o Valdívia Só conversando Na orelha do árbitro Conversinha fiada Mas é isso O Palmeiras jogou com o regulamento Na mão E com muito futebol também Merece Está aí Onde está Isso aí Raiane Léo Palmeire Mari Raiane Palmeiras não será campeão Esse ano Quer apostar? Léo Não duvido Eu não duvido Mas eu também O futebol É um negócio muito louco O futebol é muito louco E agora É Boca ou Cruzeiro Aí Palmeiras não tem chance Cara Tem chance sim Tem chance sim Aliás Eu vou torcer Com Cruzeiro e Palmeiras Que já está todo mundo A flor da pele Eu acho Que a chave De River Plate e Grêmio Saiu campeão da Libertadores É Eu acho Eu acho que o Palmeiras Vai ser campeão brasileiro Eu acho Acho que o Palmeiras É campeão brasileiro Acho que o Palmeiras Não é campeão da Libertadores Mas brasileiro O Palmeiras é campeão O São Paulo não vai ter Não vai ter fôlego Para alcançar o Palmeiras Lá na frente E eu acho que o Palmeiras Ganha o Clássico sábado Eu acho Mas vamos conversar disso Não aguenta Mas Mas vamos falar disso A Libertadores Acho que está sendo Uma das melhores Quartas de final Sim Quartas de final Espetacular O Palmeiras Falar do Borja O Borja que Está mais confiante Um cara que já está adaptado Ao Palmeiras Há uma dificuldade Lógico O cara tem um jeito De jogar na Colômbia O cara chega aqui O cara demora Realmente um ano Um ano e pouco Para se adaptar A cidade Ao time O modo de jogar Entender o que é falado Como não é A boleragem É diferente aqui Do que na Colômbia A linguagem Do jogador é igual Mas a boleragem É diferente Então o cara demora Um pouquinho Para se adaptar Você vê que um cara Adaptado Um cara que Na hora que decide Na hora que precisa decidir Ele está ali E é um jogador Para Libertadores É um jogador Para Libertadores É igual o Jardel Era para o Grêmio Ele é para o Palmeiras E eu ainda acho Que o Palmeiras Peca um pouquinho Mas coisa mínima Para o elenco do Grêmio Mas para mim São os dois melhores Elencos do Brasil Também acho Gostaria muito De ver Grêmio e Palmeiras Na final do Libertadores Gostaria muito Mas o Cruzeiro vem aí Vamos falar agora Boca Júnior E o Cruzeiro Está 2 a 0 Para o Boca Tivemos aquele jogo Lamentável Lá na Laboboneira Semana retrasada Mas hoje Está 2 a 0 O menino lateral esquerdo Lá do Cruzeiro Ele falou bobagem Na rádio lá Falando que O Egídio Ele falou bobagem Ele alimentou Os caras estão usando Isso contra E essa história De vamos meter 4 no Boca Não é bem assim Opa vai ser difícil Não é bem assim Por mais que Dede Foi liberado Lá os caras Vão cozinhar o galo Lá no Mineirão O time dos caras É muito bom Entendeu Boca Juniors É tradicional Não está essas coisas Não está bem No campeonato argentino Mas na Libertadores E pela tradição É um time Muito forte Então assim O Cruzeiro Não pode tomar gol De jeito nenhum Eu Se eu sou O Mano Menezes Eu armo um time Para marcar Fazer igual fez com o Palmeiras No começo do jogo Já faz um gol Já luta para o segundo gol Leva para os pênaltis Se levar para os pênaltis Tem um melhor Melhor goleiro Pegador de pênaltis Do Brasil Que é o Fábio Fábio Pega muito Então sim Eu acho que o Cruzeiro Vai conseguir levar Esse jogo para os pênaltis E aí é um pouco de sorte Mas quem tem Fábio No gol Filho Tem quase tudo Não é? Exatamente Eu acho que E o Cruzeiro Ganhou muito Com a suspensão Do cartão vermelho Do Dedé Gente Que é Um jogador Na Zaga Do Cruzeiro Sensacional Sim Ele é um dos melhores Zagueiros que nós temos No Brasil Raiane Guimarães Eu acho que ele Junto com o Jeromel E a dupla de zaga Do Internacional Está entre ali Os que vão levar Talvez aí Como zagueiro do ano Sim Tem o Mas também tem o pessoal Do Palmeiras Eu não vou lembrar o nome O Douglas O Douglas O Douglas é um bom zagueiro O Edu Dracena Mas O Edu Dracena Eu ainda acho ele Não Está jogando muito No Palmeiras Está jogando muito No Palmeiras Não Eu acho ele muito bom Por exemplo Ele não fez O que ele fez No Corinthians Mas é É diferente Mas o Palmeiras Ele encaixou Encaixou Eu acho que O Edu O Dracena Está jogando muito a bola É a segurança Que precisa Em jogos desse tamanho E sabe o que eu acho A gente não falou Voltando um pouquinho No Palmeiras O que eu acho Mais sensacional Também É o jogador Que onde Por onde ele passa Ele sempre desempenha Papéis fundamentais O William O William Para mim Tinha que ser titular Absoluto O Palmeiras Muito bom Não sei porque O Filipão Ele deixou ele no banco Mas enfim Mas ontem ele Opções É opções De Luiz Felipe Scolar Tem um elenco enorme Bom Tem mais gente aí Põe na linha Põe na linha Eu ia mandar uma pizza Para vocês Como vocês torceram Contra o Palmeiras Eu não vou mandar Pode mandar Eu torci a favuela Que não torce Pode ficar tranquila Que eu como a pizza Não Laís O Egídio é fanfarrão Mas acho que o Cruzeiro Vence nos pênaltis Também acho Léo Também acho Léo Boa Acho que o jogo Vai para os pênaltis Bom Vamos de campeonato brasileiro Rodada 28 Começa no final de semana Ela está inteirinha Desmembrada Por causa das eleições No domingo E a gente tem jogos Amanhã Sábado Segunda E terça Não Perdão Amanhã Sexta-feira Sábado E segunda Vamos lá São Paulo e Palmeiras Ah Eu acho que dá Palmeiras E o São Paulo Não vai aguentar o baque E não vai conseguir Mais subir na tabela Nossa Previsões de Raiane Raiane de Ogum Raiane de Ogum Mãe Raiane Mãe Raiane Mãe Raiane de Babolorixá Renata rindo Esse aí O pessoal do Poupo Galizani Que já está aqui Para adentrar Eu acho Mas eu acho que vai ser bem isso O São Paulo tem time Para ganhar do Palmeiras Tem Tem muito time O Palmeiras Vem do jogo De quarta-feira O São Paulo Já teve semana cheia Sim Então assim Está tudo muito favorável Para o São Paulo Mas eu acho Que nessa toada Eu acho que o Palmeiras Leva lá E vai ganhar Essa 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 partida Trinta e seis mil Ingressos já vendidos Antecipadamente Para o jogo no Morumbi Jogo realizado Sábado Seis horas da tarde O São Paulo Essa semana É É Recindiu o contrato Do lateral Regis Problemas pessoais É o que alega A diretoria De São Paulo Ninguém sabe Explicar O que O que são Esses problemas pessoais Dizem que Ele foi Reincidente Desde junho Ele ficou Junho e julho Sem jogar Em agosto Ele jogou E agora Ele foi cortado A gente não sabe O que acontece Um bom jogador Veio do São Bento E aí ele foi cortado Do time do São Paulo Né Há a previsão Do Everton Entrar no jogo De ser titular Do time do Do São Paulo O São Paulo Vai tentar vir Com o que há de melhor Quanto o Palmeiras É Luiz Felipe Scolari Já disse Que É Vai trazer O time titular Para jogar Hoje O time do Palmeiras Está inteiro de folga Amanhã tem Um treino Um treino só No período da tarde Se não for a memória Na sexta-feira De manhã É A recuperação física Dos atletas Na sexta A tarde tem treino E no sábado de manhã Tem E no sábado de manhã Todo mundo já está concentrado Então assim Vai ter um treino Só o Palmeiras Daqui até Até sábado E O Luiz Felipe Scolari Já falou Que vai com o time titular E é no Morumbi O jogo Favorece São Paulo Que conhece Os 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 Báteros Do O O O Banco Favorece Mas eu acho Que o Palmeiras Pelo elenco que tem Pela posição que está De líder Não vai querer perder Essa posição Vai querer fazer a manutenção Ali de pontos E vai ficar difícil Para o São Paulo O empate O São Paulo Vem de três empates Isso O São Paulo Vem perdendo posições Caso o Palmeiras Ganhe o jogo Vai a 56 Fica a 4 Do São Paulo Fica difícil O Inter Precisa ganhar O Inter joga Deixa eu ver aqui O Inter Com essa fica faltando 10 jogos, 10 rodados. E 10 rodados. O Inter joga com o esporte amanhã. O Inter precisa ganhar lá no Recife do esporte, né? E precisa torcer, e o São Paulo precisa torcer pro Inter perder e ganhar do Palmeiras, pra voltar a liderança. Se eu tiver errado, me corrija. O Grêmio joga, deixa eu pegar aqui, o Grêmio joga com o Bahia, lá na Bahia. Vai ser cachetada, né? Cachetada ou cachotada ou cachoquei? Encaixotada. Ah, tá. Gente, eu tenho um problema também. Ah, é baralho. O que que é? Tem um tabu também de 16 anos que o Palmeiras não ganha no Esquimil. Ah, é verdade. O Palmeiras não ganha no Morumbi há 16 anos. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver. Aqui tá calor, por isso que eu tô de óculos. O pessoal do Fofocaliza perguntando por que eu estou de óculos. Não sei por que esse Fofocaliza... Eu acho que vocês deveriam cuidar da vida de vocês. Se concentrar no programa. Ela cuida da vida de vocês. Bom, seguinte. Palmeiras, favorito pra mim. Palmeiras, favorito pela atual situação. Não que o São Paulo venha jogando mal. Sim. Mas... Mas também se o São Paulo fazer um resultado a favor, não é nada de assustador, não. Mas eu acho que essa... Deixa eu pegar a tabela aqui. Mentira, tem ela que vai pegar o celular porque tem gente ligando pra ele, tá? Mas o que que você for ligando pra mim? Olha o Anderson Galo falando assim, clássico é clássico, favoritismo fica de fora. Deixa eu pegar aqui, né? Anderson nem sempre. Deixa eu pegar aqui a tabela. Eu tô pegando um que fica mais, digamos assim... Não, clássico é 50% pra cada lado, mas nesse clássico Palmeiras vem mais forte. Dê um recado aí a todos os brasileiros. Ah, minha mãe tá ouvindo. Pra que nesse domingo voltem com consciência. Vai cuidar da tua vida, Maristela. Mãe, não me faça passar vergonha. Alhaçada. Minha mãe fazendo passar vergonha. Fala de fazer testão. Ah, meu Deus. Então é pra isso mesmo, ó, Palmeiras tá com 53 pontos, o São Paulo 52. Se o Palmeiras ganhar vai a 56. O São Paulo fica estacionado com 52 e o Grêmio sobe pra 53, pode passar o São Paulo. O São Paulo começa a ficar meio distante, né? Aí fica aquela história do Flamengo, né? Aliás, tem Flamengo e Palmeiras aqui. É que tá muito pequenininho, ó, eu não consigo. Tira o oco. Não, não vou tirar. Sabe aqueles vens assim? É, os vens, fica assim, ó. Eu sou de longe, né? Mas eu tô vendo aqui porque eu preciso ver certinho, porque tá tudo em negrito, ó. Olha o tamanhozinho. Deve ser porque você tá de óculos, né? Ah, moleque. Flamengo e Corinthians amanhã. Ah, pronto. Nove da noite. Ai. Vamos aos jogos, vai. Vai. Esporte e Inter. Amanhã. Amanhã, a Campeonha Brasileira começa amanhã. Esporte e Inter. Esporte. Esporte. Amanhã temos um grande... Vai ser aonde? Vai ser no Recife. Vai ser aonde esporte porque eu tenho o quê com o Recife, eu gosto. Vai dar Inter. Inter vai ganhar do esporte. Ah, eu acho que vai dar esporte. Corinthians e Flamengo. Um clássico de novo de volta na arena. Jairzão da massa parece que vai pra cima, que tinha o titular completo. Ai, Barbieri. Dorival Júnior. Você viu as revelações de Barbieri na mídia? Não. Não. Barbieri falou que tinha um plano, que realmente estava esperando isso acontecer, e que o Flamengo, ele ia dar um jeito no Flamengo, porém veio a demissão. Tem hoje, vê aí gente, tá na internet, Barbieri falando sobre os bastidores do Flamengo. Ridículo. Eu acho que vai dar Flamengo. Hoje eu tô muito animado com o Corinthians. Não, o Corinthians ganha do Flamengo. O Corinthians precisa ganhar, na verdade, precisa ganhar do Flamengo, porque o Corinthians já tá em nono lugar, tá cinco pontos ali da zona do Agrião ali, do rebaixamento. Então o Corinthians precisa pontuar contra o Flamengo aí. Então vamos dar meu resultado, vai ser um a zero magro. Um a zero magro. Vitória e Santos, lá na Bahia. Santos. No sábado, a gente tem o bom time, que foi garfado na Vila Belmiro no final de semana, o Atlético Paranaense contra o América Mineiro. O América Mineiro também não é um mau time, não é um ruim time. Mal time, ruim time, pior time. Gente, é uma... Para de rir, inferno. Ela falou 10 de 17. Mentira. Mas eu acho que vai dar Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Chapecoense e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Boa. Que veio de uma goleada, né? É, eu também acho que do Atlético Mineiro. São Paulo e Palmeiras. 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 Não com essa animação, por mim pode... Grêmio e Bahia. Ai, minha Bahia. Ah, Grêmio. Grêmio. Segunda-feira tem Fluminense e Paraná. Fluminense. E tem Botafogo e Vasco. Nossa, empate. Porque, nossa, Botafogo e Vasco é o jogo mais chato do Carioca. Tem mais gente aí, meu papai? Mari, essa conjuntivite tá feia, hein? Conjuntivite é onde, pai? É que aqui é style. Quanto que falta? Oswaldo, oi, queridos. Oi, amor. Tudo bem? Tudo isso? Não, tem mais coisas pra falar, gente. Calma. Tá preocupado com o quê? Fica matando. Eu venho aqui de convidado, eu não sei o que esse menino coloca pra eu falar. Oswaldo, que óculos é esse? É o meu. Esse óculos aqui é o meu. Gente, tô preparando um desfile de óculos, tudo que eu comprei na 25 de março. Gente, você sabia que a Rayane é trans? Você não podia falar? Eu sabia. Podia falar? Eu vou trazer fotos aqui da Rayane. Você era um homem, né? Você chamava... Ela chamava... Ô, Maristela, tua filha chamava Francisco quando era criança, não era? Tami. Você chamava Tami? Vem cá, Renata. Vem cá, Renata. É verdade. Você quer um programa esportivo, não é? É verdade que a Rayane é trans? A Rayane é? O Baduz em Focão ou é uma novela? Eu nunca vi. Ela é o Baduz em Focão? A novela da Doutor, né? Ela é a miniatura do Baduz em Focão. Não, gente, tem uma foto aqui, ó. Espera um pouquinho. Corre a boca pequena, que é a Rayane. Gente, peraí. Cadê? E qual é o preconceito? Por que você tá com preconceito? Eu não tô com preconceito não, menina. Cuida da tua vida. Eu quero saber que a unha é essa. Quer ver? Eu tenho algumas fotos aqui. É o desafio da puberdade? Deixa eu ver. É o desafio da puberdade. Gente, eu não sei se eu consigo... Eu posso ir lá perto da câmera? Posso ir lá perto da câmera? Ó. Essa aqui, ó. É a Rayane. Aqui, ó. Antes da progressiva. Essa aqui é a Rayane antes da progressiva, ó. Presta atenção. Olha lá, ó. Ó. É praticamente o menino da novela das nove, ó. Certo? Aí ela cresceu. Aí a gente fez a comparação. Põe aqui, ó. Olha lá, Rayane, ó. É o menino da novela, ó. Tá tudo, né? Olha lá, ó. Tá aqui. Aí ela cresceu. Olha lá. Olha lá. Aqui, ó. 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 Gente. Brincadeira. Só que eu não fiz a cirurgia. Você chamava como? Você era homem. Teu... Olha. Olha. Não começa não, hein, palhaçada. Enfim. Bom, vou falar sério, vai. Desculpa. Não, tudo bem. Eu não ligo. O importante é formular a cabeça. É, gente. Ela não liga. Depois eu vou receber um textão do meu atendimento. Tá massa! O Oswaldo. Mentira! Ela é linda, mas era homem. Mentira! Eu não era homem. Eu acho que comenta assim, né? Nada contra os trans, mas eu não era homem. Eu tenho uma... Bom, enfim, vamos voltar para o futebol. Essa semana, lamentavelmente, o Cristiano Ronaldo foi acusado aí de estupro nos Estados Unidos. Em 2009, ele estava de férias. 2009, quase 10 anos atrás. Ele estava nos Estados Unidos nas férias dele e ele teve um caso, uma noite tórrida de amor e lasciva. Lascívia, né? Assim que fala, né? Ele teve uma noite de lascívia com uma moça, né? E aí, segundo a moça, ela relatou que ela falou, não, 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 não. E ele insistiu e foi lá e acabou abusando sexualmente da menina. Ele está sendo acusado e ainda não tem provas. Não, é o que a menina está falando, falando, que a menina falou, que ela falava não e ele insistiu e acabou abusando sexualmente dela. Ela diz, no seu depoimento, que o staff do Cristiano Ronaldo fez com que ela assinasse um papel de silêncio e deu para ela um milhão e meio de reais para que ela ficasse em silêncio. Para uma noite de amor ou para ser abusada? Não, para ela não contar que ela teve uma noite de lascívia com o Cristiano Ronaldo. E aí, passou tudo isso e aí agora, uma semana atrás, essa garota resolveu pôr a boca no trombone falando que ela estava assustada, o pessoal do staff do Cristiano Ronaldo, no momento que ela estava frágil, usou do dinheiro e abusou dela mentalmente para que ela aceitasse o dinheiro. E aí, agora, ela relatou que ela tem isso aí. Cristiano Ronaldo foi muito rápido nas suas redes sociais e colocou que ele jamais faria esse tipo de coisa. Ele abomina por tudo que ele é, por tudo que ele já faz, pelas campanhas que ele faz do bem, que ele é um cara, para quem não sabe, é um cara do bem. Para quem não sabe, ele não se tatua porque ele é doador de sangue, ele fala que se você se tatuar, ele tem que ficar 30 dias ou algum tempo sem se tatuar, ele não pode doar mais sangue, é uma coisa assim, não é isso? Não tem nada a ver isso. É uma coisa assim, é uma coisa assim. Enfim. É isso. É. Então eu não posso doar sangue, porque eu sou cheio de tatuagem. É, não, gente, não tem nada a ver. Não é isso? Não, não. Mas tudo bem. Não, mas eu estou falando o que ele disse. Não, tudo bem, mas... Eu não estou falando eu. Eu sei, você é doador de sangue, eu sei. Não, eu estou falando do Cristiano Ronaldo. Tá bom. Mas enfim, o Cristiano Ronaldo está sendo acusado, a gente vai acompanhar esse caso de perto e a gente vai ver os desdobramentos. Eu não quero comentar sobre esse assunto. Não, não vou comentar. A gente não vai comentar, mas a gente tem que noticiar isso que está acontecendo. Claro. Né? E a gente vai ver agora o QFestival. QFestival. SBT Interior apresenta QFestival 2018, o maior festival multicultural de Araçatuba e região. Dia 27 de outubro no Araçatuba Clube de Campo. Se liga nas atrações. Gabriel Pensador, Biquíni Cavadão, Planta e Raiz, Demônios da Garoa e ainda mais 16 bandas e 8 DJs. Praça de alimentação com bares e restaurantes da região. Realização, o Quintal Cultural, Master PA, Garage 50 e Ritmo Propaganda. Ingressos online, Guixê Web. Cara, vai ser bom. Tem Neymar e Bruna se casando. Não vou focalizando, é verdade. Mentira. Neymar quer se casar. Será que eu vou ser convidado? Já, já. Tchau. Tela 2, SBT Interior.